13 alimentos de supermercado que não faltam aqui em casa. São alimentos básicos que a gente consegue fazer várias preparações e se você ainda não me conhece, eu sou Vivi e esse é o Refúgio Vec. Hoje o vídeo é um pouco diferente, eu vou trazer aqui 13 alimentos que facilitam muito no preparo dos pratos do dia a dia e você consegue fazer várias combinações com eles. São alimentos bem básicos para o dia a dia mesmo. O primeiro alimento que eu vou mostrar aqui é a aveia. Bom, a aveia talvez a gente não dê muita importância até a gente começar a usar ela. Ela é tão básica aqui que é a mesma coisa que o arroz ou que o feijão. Ela está num grau de importância bem alto porque você pode consumir no café da manhã junto com as frutas, você pode fazer molho branco, você pode fazer a aveioca também que eu já fiz vídeo aqui no canal. Tem infinitas receitas com a aveia, então eu uso ela bastante e sempre tem aqui em casa. O segundo alimento que eu vou citar que eu consumo bastante também é o feijão. Geralmente eu consumo mais o feijão preto, mas também tem o branco, tem o vermelho, o carioca que eu costumo comprar de vez em quando, mas o preto é algo que sempre tem e está presente em quase todas as refeições. Quando a gente tem uma alimentação à base de plantas, as leguminosas como o feijão, a lentilha e o grão de bico são muito importantes porque elas são uma fonte de proteínas. Então a gente obtém as proteínas através das leguminosas, majoritariamente, tem mais alimentos também, mas é uma coisa que está presente no dia a dia e é mais acessível. E o próximo alimento também, uma leguminosa, é o grão de bico. Sempre tem o grão de bico aqui em casa, dá para fazer muitas receitas, eu já fiz várias aqui no canal. Dá para fazer várias receitas também, dá para fazer omelete para quem não encontra farinha de grão de bico com facilidade. Eu já expliquei aqui no canal como que se faz um omelete de grão de bico só com um grão mesmo, sem usar farinha. Ele é usado em muitas preparações e eu consumo ele quase diariamente. E o quarto alimento desta lista é arroz. Eu consumo mais o arroz branco, mas de vez em quando eu compro o integral para dar uma variada também, sempre presente todos os dias em alguma refeição. E o quinto alimento que eu tenho aqui é o espaguete ou massa. Qualquer tipo de massa ou espaguete, desde que seja de sêmula e sem ovos, né? É bem comum encontrar no supermercado, eu já morei em cidades maiores e agora estou morando em uma cidade menor, e é comum encontrar em qualquer supermercado, né? Porque tem aquela preocupação com as pessoas que têm colesterol alto, então geralmente tem algo sem ovos. Então geralmente a massa de sêmula é indicada para essas pessoas e a gente consegue encontrar com facilidade nos mercados. O sexto alimento aqui é uma coisa bem presente na alimentação vegetariana e vegana, né? Que é a proteína texturizada de soja. Também estou encontrando com facilidade nos supermercados, mesmo morando em uma cidade pequena. Esses dias eu estava comprando pela internet porque não tinha no mercado, ou se tinha, o pacotinho era muito pequeno, aí acabava saindo um preço muito alto, mas agora eu estou encontrando esse pacote de meio quilo e está saindo um preço melhor do que um pacotinho pequeno, então eu estou comprando no mercado mesmo. E é um alimento que a gente consegue fazer várias coisas, né? A gente substitui, por exemplo, a carne moída pela proteína texturizada de soja. Eu já expliquei aqui no canal como que se deixa essa proteína de soja perfeita, eu vou deixar os links aqui na descrição. E o sétimo alimento dessa lista é a semente de girassol. Eu sempre tenho ela em casa, dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer maionese, dá para fazer molho branco, dá para fazer doces, um monte de coisa mesmo, e eu sempre tenho ela em casa. E o oitavo ingrediente dessa lista é o gergelim. Não necessariamente o gergelim ou também a chia, eu costumo ter um dos dois em casa. Essas duas sementinhas aqui são excelentes fontes de cálcio vegetal, então é ótimo para você misturar, fazer uma farinha de chia ou de gergelim, misturar no leite vegetal. Tem várias preparações também que você pode colocar na veioca para enriquecer ainda mais a sua veioca, então é uma coisa que eu sempre tenho em casa. Ou a chia ou o gergelim. E o nono ingrediente dessa lista é o cacau em pó. Cacau em pó serve para muita coisa, eu gosto de fazer aquelas batidas de banana com cacau, que ficam deliciosas, fica tipo um milkshake, mas um milkshake com banana. Então eu não uso açúcar nessas preparações, eu apenas bato a banana com algum leite vegetal, pode ser o leite da veia, que é mais fácil, e cacau em pó. Também eu uso muito para fazer cookies ou bolo ou cobertura de bolo, então é uma coisa que eu sempre tenho em casa. O décimo ingrediente dessa lista é açúcar mascavo. Eu não gosto muito de usar o açúcar branco porque meu corpo absorve muito rápido, então eu prefiro o açúcar mascavo, eu acho ele mais suave, ele tem um sabor mais suave, então eu gosto de usar nas coberturas de bolo, nas outras preparações. Eu uso açúcar branco sim em muitas coisas, mas eu prefiro o açúcar mascavo. O décimo primeiro ingrediente dessa lista é a farinha de mandioca. Pode ser a farinha de mandioca, pode ser a farinha de milho também. Eu acho que a farinha de mandioca tem um pouco mais de aplicações do que a de milho, eu prefiro ela, mas eu tenho a de milho também de vez em quando, apesar de eu usar mais a farinha de mandioca. Dá para fazer farofa, dá para fazer hambúrguer, eu uso muito para fazer hambúrguer, aquelas bolinhas de lentilha, bolinha de feijão, então é um aliado sempre para mexer com alguma leguminosa, para dar liga em alguma massa, então eu uso sempre. E o décimo segundo ingrediente dessa lista é o amendoim. Gente, o amendoim eu uso para fazer paçoca, para fazer leite vegetal, para fazer doce de leite, eu uso muito ele. Ele não é um ingrediente que eu tenho sempre, sempre, sempre em casa, às vezes falta, mas é uma coisa que eu procuro manter, porque sempre tem alguma receita legal para fazer com ele. E o décimo terceiro ingrediente que eu gosto de ter em casa, não é sempre que eu tenho, mas é mais legal, é mais prático, é o molho de tomate, né? É interessante comprar o molho de tomate de uma marca que você goste, que você saiba que tem mais tomate ali dentro do que outras coisas. E molho de tomate nem se fala, né? Dá outra cara para qualquer prato que você for fazer. E agora eu tenho mais alguns ingredientes que não são obrigatórios, mas que é legal ter de vez em quando, para dar uma variada em tudo isso daqui. Que é milho. Milho também eu gosto de ter de vez em quando, para fazer algum molho, incrementar alguma salada, é bem legal ter. Dá para fazer também creme de milho, para colocar em tortas, em quiches, é bem legal ter. Outro ingrediente que eu gosto de ter de vez em quando é pipoca, né? Porque pipoca é uma coisa que todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta. E de vez em quando a gente vai assistir alguma coisa, é legal ter algo para comer de diferente, né? E outro ingrediente que eu gosto de ter também em casa é a goiabada. Eu gosto de colocar no bolo alguns pedacinhos dentro, ou fazer um biscoitinho. Então eu gosto de ter, mas é alguma coisa que eu não tenho sempre em casa, é de vez em quando. E claro, esses alimentos aqui são o básico do básico. Claro que eu tenho em casa também o óleo, sal, os temperos, que são os complementos. Mas com esses alimentos a gente consegue fazer várias combinações diferentes. E vai facilitar isso se você está em um momento de transição para o vegetarianismo, para o veganismo. Não sabe direito quais alimentos tem em casa, quais combinações fazer. Então é para servir de norte. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o like aqui no vídeo. Mande para aquele seu amigo, talvez, que esteja em transição e que não sabe direito por onde começar. E se você quer uma parte 2 desse vídeo, talvez com os complementos, com os temperos, com as frutas, alimentos de feira, comenta aqui que eu quero saber. Então, por hoje o vídeo é esse. Até a próxima!